O ensinador Graham Pauline, que conhecem do Anjo Branco, está a trabalhar connosco numa criação, numa estreia que tem este nome, I Migrantes, com o I entre parênteses, porque quando pensámos nisto só sabíamos que queríamos fazer um espetáculo sobre este tema das migrações, há um texto muito conhecido da década de 70 que se chama precisamente Os Emigrantes, com um E, que foi muitas vezes representado em Portugal, e nós inspirámos-nos nele, partimos desse texto para uma criação sobre os imigrantes, ou seja, aqueles que chegam até nós e não aqueles de nós que partem. O espetáculo Imigrantes vai ser interpretado aqui pelas minhas queridas Elisabeth Pinto, Ana Perfeito, o Tiago Fernandes, o Adriel Filipe, e vai ter música ao vivo do Chico Pires, que está connosco também a trabalhar neste espetáculo e não só, e o Graham Pauline, depois do Anjo Branco, ficou a promessa, a vontade mútua de fazermos um espetáculo com os atores do elenco profissional, por assim dizer. Este tema dos migrantes é um movimento da ordem do dia, nós já tínhamos a ideia de fazer um espetáculo há dois anos sobre esta temática, mas, entretanto, estalou, foi na altura em que estalou a guerra na Síria e entendemos que não seria a melhor altura para trabalhar este tema, porque podia até ser às vezes entendido como oportunismo da nossa parte, ou explorar uma situação tão delicada como esta da crise dos refugiados. Agora que já passou algum tempo e que já temos algum recuo histórico, achamos que já faz sentido pegar neste tema de uma outra forma, porque aquela imagem em célebre do menino sírio, se calhar hoje já não nos choca tanto quanto chocou quando apareceu, hoje já conseguimos engolir o almoço enquanto vemos a repetição dessa imagem e achamos que é justamente agora que o tema já amornou, em que felizmente já não há tantas fatalidades no Mediterrâneo, mas também em que já temos refugiados sírios em Viana do Castelo, em Lisboa, enfim, ou seja, essa realidade nos está mais próxima, queremos fazer este espetáculo. O texto está a ser escrito neste momento, engloba histórias reais, portanto, textos escritos a partir de relatos, é uma criação absolutamente experimental, não sabemos o que é que isto vai dar, mas temos muitas saudades disso, nós no teatro gostamos de arriscar e não sabemos para onde é que as coisas vão e este espetáculo é justamente uma criação inteiramente experimental, feita com o Graham, com o elenco, comigo própria que estou a dar uma ajuda nos textos e estamos a recolher depoimentos, portanto, a dramaturgia vai ser construída a partir de histórias reais de, por exemplo, pessoas de uma família síria que foi realojada aqui em Viana do Castelo, a partir de entrevistas publicadas em algumas revistas e jornais, temos também textos escritos a partir de relatos reais de pessoas sírias e também de refugiados ou de migrantes africanos, relatos reais de um operacional português que esteve até agosto a trabalhar no resgate a embarcações no Mediterrâneo, enfim, um exilado cubano que saiu de Cuba em novembro passado e que emigrou para a Rússia e que está a dar a volta à Europa para tentar chegar a Espanha para ter, portanto, a percorrer vários países da Europa de forma ilegal para conseguir chegar a Espanha para ter o estatuto de exilado político, isto surpreendeu-nos porque ele emigrou legalmente de Cuba para a Rússia porque são países que se entendem politicamente, então os cubanos podem, não sabia, podem emigrar para a Rússia e ele depois da Rússia que foi assalto e está a fazer um percurso durante meses, nós estamos em contato com esse senhor e, ou seja, nós queremos fazer aqui algo que, de facto, mexa com as pessoas e que se faz debate. E porquê? Porque decidimos incluir no espetáculo uma conversa no final, ou seja, todos os espetáculos têm uma conversa no final e com isto vamos aproveitar para dedicar a este tema das migrações um ciclo de reflexão em que com o mote do espetáculo todas as noites, portanto, de 6 de outubro a 21 de outubro, no final do espetáculo há um convidado, pode ser um refugiado, pode ser um professor universitário, pode ser um jornalista, pode ser alguém que tenha algo a dizer sobre esta temática e será, portanto, o ignitor de uma conversa com os espectadores. Este tema das migrações irá ser o pano de fundo de todo o nosso trabalho até dezembro. Cá está o digestivo Conversas para o Espetáculo dos Imigrantes.